Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keeping Up The Peixoto, o daily vlog do 4 coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas, confusões da cultura pop. Sempre de olho no que é importante pra você saber. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Tá liberado almoçar! E vamos fazer aqui a parcial dos nossos milésimos membros. Vamos chegar a mil membros, com mil membros eu vou voltar com 4 coisas, uma nova temporada, décima temporada do quadro 4 coisas será feito. Você tá vendo nos shorts alguns trechos dos melhores momentos, eu vou voltar a fazer esse quadro, quando chegarmos a mil membros, é só 2,99, apenas o nível mais baixo, então me ajuda aqui, vire membro agora mesmo, me ajuda a fazer esse vídeo de amanhã, o vídeo de semana que vem e continuar fazendo conteúdo pra esse canal. Vamos falar hoje de Wolverine Deadpool mais uma vez, e do trailer dublado. Cadê o trailer dublado? Ontem eu fiz uma live, aliás, hoje tem live de novo, nossa live de fim do mês, pra pagar as contas. Aparece aí na live 8 horas da noite, que é muito importante. Aparece na nossa live aí a festa do dublador do Wolverine. Então, dublagem. Quem vai fazer a voz do Wolverine, a nova voz do Wolverine? Galera tava na expectativa de saber quem vai ser o novo dublador, uma vez que o dublador clássico do Wolverine, desde os anos 90, que era o Isaac Badavi, faleceu, não vai fazer mais a voz, e fica naquela expectativa de quem vai fazer a voz. Se vai ser o dublador do Hugh Jackman, vai ser o dublador do Wolverine da animação, X-Men 97, quem vai fazer? E me perguntaram na live, e eu fiz uma teoria ali e tal, falei, vou pesquisar e amanhã eu vou fazer um vídeo com calma sobre isso. E é o seguinte, o primeiro trailer de Deadpool e Wolverine não tinha voz do Wolverine, ele aparecia só com uma sombra. E o trailer dublado saiu um dia depois, foi imediatamente. A maioria das vozes ali já estavam certas. O segundo trailer, que foi semana retrasada, e que apresentava já o Wolverine falando, teve a versão em inglês, dia seguinte nada, dia seguinte nada, ficamos sem a voz, sem a resposta de quem é o dublador do Wolverine, porque não há trailer dublado até esse momento, o momento que esse vídeo está sendo filmado. A pessoa se sai hoje, aí eu vou ficar com aquela cara de tacho. Enfim. E estão me perguntando muito, quem vai ser o dublador? O que aconteceu? Por que está demorando o trailer? Tem alguma coisa a ver com o dublador do Wolverine? Eu fiz algumas pesquisas e, pelo padrão da dublagem brasileira, parece que está havendo sim algum problema. Quando o Isaac Baddavi foi convidado para ser o Wolverine também no cinema, quando ele migrou da voz do desenho animado para o cinema, os X-Men ainda estavam na Fox. Era outra matriz que resolvia, era outra matriz que decidia. Quando o Wolverine vai para a Disney, não há ainda a decisão de quem é o dublador oficial. O que pode estar acontecendo é que a Disney ainda não resolveu a voz em português do Wolverine. A Disney é muito chata com dublagem. A gente tem aqui exemplos vários de momentos em que dubladores tiveram dificuldades em trabalhar para a Disney por conta de um processo de aprovação muito complicado. E como o Wolverine está sem voz oficial nesse momento, o Wolverine no cinema, live action, a Disney pode estar tentando padronizar essa voz. E a Disney pode ter recebido alguns testes de voz para o Wolverine, pode ter recebido algumas versões do trailer, dublada, e ainda não se decidiu. Está pedindo mais testes, está pedindo mais opções para poder finalizar a voz. Deve querer padronizar uma voz muito parecida para cada uma das versões do Wolverine no mundo inteiro. E eu acho que existe uma grande possibilidade da Disney estar enrolando com o trailer. dublado de Deadpool e Wolverine por conta da nova voz de Wolverine. Se tivesse um dublador já clássico em atividade, eu acho que seria mais fácil fazer a transição, porque tinha essa desculpa. Olha, o público está acostumado com essa voz. Agora vamos fazer essa voz. Mas como não há um dublador oficial live action, eles devem estar nesse processo de escolha ainda. Esse processo de escolha deve ter encalacrado. deve ter caído na mão de algum executivo muito chato lá na Disney que está recusando as vozes que a galera da dublagem aqui no Brasil está enviando. E isso pode estar atrasando o trailer. O que é bizarro, né? Porque o trailer é uma peça de propaganda do filme. E um trailer dublado ajuda muito a divulgar o filme no país. Então os caras, por, se for o caso, se a explicação for essa, eu não vejo uma outra explicação. Sinceramente, é muito tempo depois. O padrão não é esse. É muito fora do padrão. É muito fora do normal. E a gente só consegue explicar o que tem diferença entre o primeiro trailer e o segundo. A voz do Wolverine. A única diferença que poderia realmente atrasar esse trailer é a definição da voz do Wolverine. E eu acho que é aí que está o X da questão. Eu lembro muito da entrevista do Leandro Hassum há pouco tempo que ele diz que ele é o único cara que consegue fazer uma voz diferente pro Gru. Que é originalmente dublado pelo Steve Carell. O Steve Carell faz a voz do Gru, na verdade. Não é uma dublagem. É uma atuação de voz. E o Leandro Hassum se gaba de que ele é o único no mundo que faz uma voz diferente com um sotaque próprio. Inventou um sotaque. E que o pessoal da animation gostou. Pode acontecer a mesma coisa. Eles estão querendo padronizar a voz do Wolverine e não encontraram ainda o dublador que vai fazer. Porque eu ouvi uma entrevista também do Endo Bezerra dizendo que apesar de amar o Isaac Badavi ele não achava a voz do Isaac Badavi adequada ao Wolverine live action. Ela era ótima na animação mas pro Hugh Jackman não casava. Fizeram uma transferência meio forçada da animação pro filme pra poder criar uma conexão. Que era, na época, era o que se tentou fazer. O desenho dos X-Men dos anos 90 que tá sendo agora recriado em 97 ele foi usado como plataforma pra lançar o filme. Então usar a mesma voz fazia sentido ali. E o Endo Bezerra falou isso e uma coisa que eu também falo aqui no canal tem um tempo que não achava aquela voz adequada para o Hugh Jackman. Embora admire muito o trabalho do Isaac e eu também ia deixar isso bem claro. E talvez agora eles estão pô, é a nossa oportunidade de escolher uma voz mais adequada. Então vamos pesquisar bastante vamos tentar bastante vamos optar por outros dubladores e fazer testes até achar o oficial. por mim podia chamar tranquilamente o Luiz Feiermota que tá fazendo Wolverine no X-Men 97. Que aí faz o mesmo jogado e eu acho que a voz dele ela é menos cartunesca do que a que o Badavi dava. E acho que seria um ótimo dublador. Talvez já tenha um dentado. E talvez a Disney tá sendo reticente resistente a essa voz. Ele tá procurando opções pedindo opções ah, manda aí 10 vozes pra eu ver. Dublo o trailer de novo com mais 10 dubladores pra eu ver qual escolho. Deve tá rolando alguma coisa nesse sentido que quem trabalhou com aprovação sabe que isso acontece. O cara pede 10 opções pra não escolher nenhuma. Ou pra pedir pra juntar duas vozes numa só. Fazer um esquema. Voz de inteligência oficial não vai rolar. Isso aí não não tem legislação pra isso. Nunca vão fazer uma voz do Isaac Badavi inteligência oficial como estão sugerindo no Twitter alguns no Vex né alguns fãs isso não vai rolar. Isso é até um desrespeito com o artista. Então vamos aguardar. Quando sair o trailer a gente vai descobrir o que que tava nos bastidores provavelmente o dublador em algum dia vai no podcast em algum dia ele vai contar essa história e a gente vai ter certeza do que aconteceu. No momento só especulando eu acho que eles estão com dificuldade de achar a voz certa. E é isso que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo daqui a pouco eu tô de volta com mais isso na Cultura Pop e já estão aparecendo na tela opções pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Não esquece de assinar o canal de Cortes e de aparecer hoje 8 horas da noite pra nossa live oficial de terça-feira do Cortes Coisas. Até mais, até breve, até já. Tchau.